O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá sem fôlego, ó. Tá sem fôlego! Tá vendo essa brincadeira aí? Não, mas a gente tá tudo registrando. É o que o cara de trancar. Levanta que ele tá sem fôlego. É o que o cara que ele tá sem fôlego. É o que o cara que ele tá sem fôlego.